E aí molekada doida, molekada maluca, molekada xarope, beleza? Molekada, amanhã o sorteio dessa conta, falou? Teloce, amanhã, a partir das nove e meia, eu vou sortear, quem puder entrar, entra, já sabe meu sistema de sorteio, é só vir participar, tá bom? Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas o sorteio vai ser domingo, dia 1º, tá? Domingo, dia 1 de 5 de 2018, tá? Então molekada, quem se inscreveu, quem participou, parabéns, amanhã já tá concorrendo já. Ah, polícia, como é que eu sei que eu tô participando? Aí na descrição tá meu Facebook, o link tá aí, tá bom? Só vocês clicar no link, vai entrar lá no Facebook e vocês vão ver. Se o nome de vocês estiver no Facebook, tá concorrendo, se não tiver, você não tá concorrendo. Porque alguma coisa de errado tá lá no seu cadastro, não tá igual os outros, tá bom? O que tem na conta, todo mundo já sabe. Eu vou deixar outro link com o vídeo também, do que tem nessa conta, se alguém tiver dúvida, tá escrito aí no link aí, o que tem na conta, tá bom? É só clicar no link aí. Falou, molecada? Então, até amanhã, às nove e meia, partiu. Fui, boa sorte!